Música 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 Realizando mais um campeonato A administração do prefeito A Tiro Leite e o vice João da Ideal Vamos agora com a banheira A arbitragem A arbitragem para esse dia de hoje Nós também não adianta a gente chegar aqui Hoje e fazer o campeonato Chegar aqui e sair campeão A gente já deu a oportunidade A gente já deu a oportunidade A gente já deu a oportunidade De chegar lá Dois anos seguidos na final Vamo lá nele, eu vi um vacilo A gente perdeu nos pênis Ele dá a chance pra gente no próximo ano A gente tá aqui de novo E tentar fazer diferente É o possível de cada um de vocês É o possível de cada um Tem um menino aí que briga Com essa nova arbitragem Briga pela gente Tá em todo lugar De fato o Júnior passou uma humilhação O ano passado aí Ele não tava no fim do conselho não Mas a gente perdeu aqui Porque a nossa humilhação foi ele ali fora Tô tudo tirando onda Cacaraneiro dizendo que a panela Deve ser quebrada Tá falando com os caras Não é só a gente que não A gente não tem torcedor A gente tem torcedor Tem muito trabalho que torce pela gente Uma colega da gente Quem torce em conta Quem torce em conta Queria estar na panela E torce em conta Porque não tem oportunidade De dar Porque a panela tá fechada Então assim Vamos lá pô Vamos dar o título Não é só a gente não Os caras que estão aqui Batalhando pela gente Brigando Discutindo Eu vejo que o Fabio Júnior tá brigando Com um monte de gente Por causa do povo na panela Eu vejo que o Francisco Ele tá ajudando aqui A ACMA Carnaval Carnaval Eu tô pela Tikswapv Esse grande jogo Essa grande final aqui em Lagoa Nova É isso aí A Tikswapv né O melhor que ela não vai pra vocês Sempre acompanhando os eventos Sempre acompanhando o Víciv Música e vem para essa final aqui junto com a equipe do Central, a missão é PDC campeão ao mundo, vai sair vivo conversando a nossa direção. Vai nosso que está no céu, santificado seja o nosso povo, venha a nós também, seja feita a nossa vontade, assim na terra como o céu. O povo vamos cantar pelo nosso Senhor, Perdoarmos a sua vez, assim como nós, para nós, para nos reunir Na regência e a invitação, para lhe dar um amém Amém, 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 cheia de graça, todos os perigos Amém 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 Amém